Verão ativo 2019 Vamos chegar chegando no verão na península Apoio cultural Pietro Restaurante Bar na Pedra Furada em Monte Serra Contato 3316-3395 Biocroma, exames de DNA Contato 3013-9600 Vanitas Modas Streetwear Contato 986-282049 E remanso-news.com Realização TV Liz Videl Filmagens em geral Full HD Contato 719-9158-4910 E radioativa, sua rádio... Pronto, meu querido Luciano Já estamos aqui a galera da Liz Video Pessoal todo aí que já está acompanhando Já estamos direto aqui Do restaurante Pietro Aqui na rua Rio Negro Número 6, na Pedra Furada Aonde será neste ano de 2018 2019 2019 No verão ativo Aqui vai ser a nossa base de transmissões É daqui que vai ser gerado o sinal É daqui que vai ser gerada as imagens Aqui vocês já podem conferir aí Hoje o dia está um pouquinho nublado Mas nós vamos ter aqui Essa linda vista panorâmica da Bahia de Todos os Santos Aonde nós estaremos Gravando aqui as nossas filmagens Daqui vai ser o local onde será gerada aqui As entrevistas ao vivo E naturalmente É daqui também Que nós teremos A nossa saudação ao sol Então já estamos convidando vocês Vocês aqui da Península Itapajipana O pessoal também aqui Da Ponta do Maitá O pessoal todo aqui da Baixa do Bonfim Da Pedra Furada Daqui né Daqui da área toda do Monte Serrar Está sendo convidados A vir participar conosco Das nossas edições Que será gravada aqui No projeto Verão ativo Aqui diretamente do restaurante Pietro Aqui na rua Rio Negro Número 6 Aqui na Pedra Furada Tá bom? Essa é só uma chamadinha Para que vocês tenham Mais ou menos Uma ambientação do espaço O local Que vai estar aqui disponível Para que todos vocês Venham junto conosco Aqui acompanhar As nossas Gravações E transmissões Aqui direto Do restaurante Pietro Durante o verão ativo Nós estaremos Transmitindo ao vivo Para a nossa rádio Aqui pela nossa rádio web E também Para a TV LIS Vídeo É Vocês Irão acompanhar também Tudo o que acontecer aqui Através da TV LIS Vídeo É Com a produção Do nosso querido Luciano Arcanjo Nas operações E nas transmissões Beleza? Pronto! Meu querido Luciano Já estamos de volta Aqui do restaurante Pietro É Trazendo aí Para a galera Que já nos acompanha Pelas redes sociais Principalmente pelo Facebook A galera que já nos acompanha Conforme o prometido Já estamos aqui No bar e restaurante Pietro Onde estará Sendo realizada aqui As nossas atividades Para o verão ativo Olha Já tem camiseta Já tem a camiseta aqui Do verão ativo Então você Poderá adquirir A camiseta do verão ativo Claro que essa aqui Ainda é um protótipo Né Luciano? É Meu querido Luciano Aí Da LIS Vídeo Aqui junto conosco Também aqui Acompanhando as nossas gravações Olha Já tem a camiseta A camiseta do verão ativo É mais ou menos essa Mas vem novidades Hein? A nossa camisa Segundo O nosso produtor Luciano É Luciano A coisa é assim Viu? Nós vamos ter aqui Uma camisa Gente No estilo abadá É Porque o verão da Bahia O verão de Salvador Onde é que o verão Finaliza Justamente no carnaval Não é isso? Então vamos confeccionar Aqui Estava conversando Com meu querido Luciano Arcanjo Com a produção Toda aqui da LIS Vídeo Aqui direto Do restaurante Pietro Nós vamos ter Uma camisa Específica Para aqueles que Vierem aqui Acompanhar As nossas gravações E transmissões Aqui direto Do restaurante Pietro A nossa gravação Ela vai ser feita Sempre às sextas-feiras Mas aguardem Que nós vamos Explicar tudo Para vocês Certo? Nós vamos explicar Direitinho Como é que vai Funcionar Aqui As nossas gravações Para que você Passe estar aqui Junto conosco Aqui Dentro do restaurante Né? Consumindo aquele Aquele já tradicional Siribóia Consumindo também Aqui Um caldinho De polvo Consumindo também Aqui Um caldinho De sururu É Tudo isso Vai ter aqui Ouviu? Então todos vocês Aguardem Que nós vamos Estar trazendo Os informes Tanto aqui Pela TV LIS Vídeo Como também Pela WWW Agora em rede Hein Luciano? Agora em rede Você vai digitar WWW Rede Ativa Ponto Space É Rede Ativa Ponto Space Tá? Então você Meu amigo Minha amiga Que ainda não conhece A nossa O nosso evento Né? O nosso projeto Vem participar Junto conosco Só estamos No começo Né? Verão ativo 2018 2019 Agora Direto aqui Da Pedra Furada Monte Serrar Rua Rio Negro Número 6 Aqui No Bom Fim Vem participar Conosco Vem passar Uma sexta-feira Diferenciada Com a gente Aqui no Restaurante Pietro Através do Verão Ativo 2018 2019 Valeu Luciano Olha a camiseta Vem chegando Aqui é só Protótica Gente Verão Ativo Verão Ativo Verão Ativo 2019 Vamos chegar Chegando no Verão Na Península Chegar Chegando No Verão Na Península Apoio Cultural Pietro Pietro Restaurante Bar Na Pedra Furada Em Monte Serrar Contato 3316 3395 Biocroma Exames de DNA Contato 3013 9600 Vanitas Modas Streetwear Contato 986282049 E remanso news ponto com Realização TV Liz Videl Filmagens Em geral Full HD Contato 7199158 4910 E radioativa Sua rádio web